Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant, o meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você como é que é feito o cálculo para se obter o valor da VWAP, ou do VWAP, do indicador VWAP. VWAP vem aqui da palavra em inglês Volume Weighted Average Price, ou seja, preço médio ponderado pelo volume, eu vou ter aí uma condição de ter informações sobre a liquidez de um determinado preço de um ativo. E o que significa liquidez? É o quanto aquele ativo está sendo negociado naquele nível de preço, por exemplo. Então a medida da VWAP é semelhante a uma média móvel, porém contribuindo com informações mais rápidas, informações mais ágeis e sendo assim um indicador importante de ser usado quando a gente está fazendo operações mais curtas, porque as médias móveis são para operações mais longas, operações onde a gente visa um horizonte temporal maior comparado, por exemplo, a VWAP. Então você vai entender agora como é que é feito o cálculo para a obtenção dos valores de VWAP, tanto aqui com papel e caneta, como eu estou mostrando na tela para você, e também vamos para o Excel para a gente ver com cuidado já na prática ali, um cálculo desse indicador para você entender melhor como é que funciona. Então antes de tudo vamos ver a utilidade. A gente pode utilizar esse indicador tanto no mercado de ações, mercado à vista, mercado de contratos futuros e mercado de derivativos, como por exemplo, mercado de opções. Portanto, esse é um indicador muito útil, muito utilizado pelos traders, tanto para operações curtas e longas você pode utilizar esse indicador. Então como a gente já está vendo aqui, preço médio ponderado por volume. O próprio nome desse indicador a gente já constrói a fórmula. Então eu vou botar aqui, VWAP vai ser igual ao somatório. Com relação a esse somatório você vai entender melhor na segunda parte do vídeo, quando eu estiver no Excel mostrando, mas se você também quiser entender um pouco mais sobre o que significa o somatório em termos matemáticos, eu aconselho você a clicar no card aí em cima, onde eu mostro com cuidado, detalhes, o funcionamento do somatório para você ter essa interpretação matemática. Então é essencial, caso você não conheça, aconselho você primeiro a assistir esse vídeo que está aparecendo aí no card. Ok, voltando para cá, eu vou fazer o somatório de i igual a 1 até um valor n, que é o número de períodos qualquer, quando eu pegar o meu preço, preço i, vezes o meu volume i. Ou seja, eu estou multiplicando o meu preço dentro de um determinado tamanho, de uma janela de observação chamada n aqui. E como eu estou ponderando isso em relação ao volume, ou seja, é o preço vezes o volume. Ponderar significa isso, essa multiplicação com relação a um novo parâmetro que aqui em questão é o nosso volume. Olha aqui, ponderado com o volume. Então eu estou fazendo essa ponderação aqui em cima, e como tem a ideia da média, eu vou ter que dividir agora aqui todo mundo pelo volume somado aqui, o volume somado dentro dessa janela aqui de período n. Então a gente vai guardar também esse somatório aqui embaixo. E assim a gente tem a fórmula da nossa medida VWAP. Olha que interessante. Então veja só, vou só explicar aqui um pouco melhor. A gente quando vai calcular o VWAP, vamos pegar de referência algum início. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma janela de observação aqui. A janela de observação aqui é mensal. Aqui é o início do mês. Então, primeiro dia do mês, eu vou botar até o 1 aqui. Aqui é o 1. E aqui é o dia em que eu se encontro do mês. Por exemplo, dia n. Esse meu n representa um dia qualquer. Pode ser qualquer dia. Pode ser 15 dias depois do meu início do mês. 20 até 30, obviamente. Então o que vai acontecer para eu ter a medida do VWAP? Se eu estiver, por exemplo, aqui no meu 15, a metade do meu mês no dia 15, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as medidas de preço e volume que aconteceram aqui. Vou pegar o meu preço I vezes o meu volume I, multiplicar todo mundo para cada um dos dias, dia 1, dia 2, dia 3 até o dia 15, multiplicar tudo isso e somar cada um desses valores, que corresponde a cada um dos dias. Por exemplo, dia 1 eu vou pegar o preço 1 vezes o volume 1. No dia 2 aqui, eu vou pegar o preço 2 vezes o volume do dia 2. No dia 3, eu vou pegar o preço do dia 3 vezes o volume negociado naquele dia 3. Depois eu pegar até o dia 15 aqui, que vai ser o preço do dia 15 vezes o volume, 50º dia, eu vou fazer o que? Somar cada um desses valores. Eu vou somar P1 vezes V1 mais P2 vezes V2 mais P3 vezes V3, aqui três pontinhos, vou somando até chegar no P15 vezes V15. Depois que eu somo todo mundo aqui, eu vou ter esse termo daqui de cima, o termo do numerador, está vendo? Esse termo do numerador é exatamente essa conta que eu acabei de mostrar. E quem é esse termo aqui de baixo? Nada mais, nada menos que eu apenas pegar o volume que foi trabalhado, o volume negociado em cada um dos dias em questão aqui. Eu somo todos eles, todos os volumes somados, vem para cá para baixo. Pronto. Basicamente é isso. Então, eu tenho agora a minha VWAP quando o meu N foi igual a 15. Olha o N aqui, esse N está aqui também. Então, N igual a 15, eu tenho a minha VWAP por N igual a 15. Agora, se eu quiser calcular minha VWAP, a minha medida de VWAP para o dia aqui, N sendo igual agora a 16, o que é que eu faço? Faço a mesma ideia, vou somando tudo isso aqui, só que agora eu vou ter P16V16, vou somar, colocar aqui em cima no numerador e dividir pela soma dos volumes desses 16 dias e colocar aqui no denominador. E veja que eu estou com referência aqui, a referência sendo o início do mês. Então, é o meu VWAP sendo calculado com base no início do mês. Eu poderia pegar a VWAP com relação ao início do dia. Então, para o dia no Intraday, eu iria pegar os candles em um minuto, dois minutos, cinco minutos, e iria sempre pegar a partir daquele dia de referência até o momento que eu estou querendo coletar os dados. Está entendendo a lógica? Então, eu vou ter que ter a minha base de referência de coleta de dados para iniciar aqui. Esse meu i igual a 1 é onde se inicia a minha coleta de dados. Porque vamos supor que eu tenha a minha medida trimestral. Então, eu vou pegar a partir do início de base dos três meses até o momento que eu estou e vou somando. Daquele início até o momento que eu estou, vou somando todos esses valores de preço vezes volume e depois faço a divisão pelos volumes somados até o presente momento. E qual é a conclusão de tudo isso? É que eu posso ter várias linhas de VWAP a depender do horizonte que eu coleto, a depender dessa minha janela N. Está entendendo aí? Então, eu posso pegar o valor diário, posso pegar o valor semanal, posso pegar o valor mensal, e ele assim vai pegando como referência a base dessa janela que vai ser o valor N. Vamos entender isso aqui no Excel para ficar mais fácil a compreensão, para esclarecer melhor tudo isso. Então, ok. Estou aqui com o Excel. Veja só. Vamos supor que eu tenha aqui o preço de um determinado ativo, seja ele qual for, e tem o volume de negociação desse preço do ativo. Então, aqui eu tenho o preço de 100 e o volume de negociação aqui sendo 10. Eu posso ter qualquer que seja o período aqui, não vamos nos deter ao período. Isso aqui pode ser o preço de um minuto, pode ser de um em um minuto, no caso aqui os preços, pode ser de cinco em cinco minutos, pode ser o preço diário, não importa. O que importa é essa ideia que eu vou passar para você e depois você vai expandir para o tempo, o intervalo temporal da coleta desse dado de preço e volume associado àquele preço ali que foi negociado. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um preço aqui, que isso é 100, e tenho nesse preço, e no intervalo de tempo qualquer, geral, deu 10 de volume. Então, como eu sei que a minha fórmula da VWAP, deixa eu até colocar aqui, VWAP é igual ao somatório, eu vou somar todos os meus preços I vezes o meu volume I, cada um dos volumes, tudo isso aqui eu vou dividir pela soma dos meus volumes I. Essa daqui é a minha ideia, para eu calcular a fórmula do VWAP até o presente momento que eu estou aqui. Por exemplo, eu tenho aqui quantas medidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medidas. Então, eu tenho 9 medidas começando a partir daqui. Aquele meu N é igual a 9, o N da fórmula que eu mostrei para você agora há pouco. E para eu calcular o VWAP, eu vou precisar desse produto. Olha, eu vou precisar multiplicar o preço vezes o volume, para ter a ponderação com relação ao volume. E para eu fazer isso aqui no Excel, eu boto o igual e coloco esse valor de preço vezes agora esse valor de volume. Quando eu aperto o Enter, já foi feito esse cálculo. Para eu fazer os demais cálculos, quem entende do Excel, basta só eu clicar aqui do lado e arrastar e ele já preenche automaticamente para mim. Eu poderia também dar dois cliques rápidos aqui do lado e ele já preenche. Enfim, a gente já tem agora os cálculos. Olha só. Por exemplo, aqui é preço vezes volume e está aqui do lado sendo calculado já. Tudo bem. Como tem aqui na fórmula, olha só, eu vou precisar agora somar todo mundo aqui. Eu vou somar cada um desses valores para botar no numerador dessa fórmula. Está vendo? Eu somo todos esses valores. E no denominador da fórmula, quem é? Eu vou somar todos esses outros valores aqui. Olha que interessante. Então, agora eu somo tudo isso, coloco no numerador e divido pela soma de todos esses outros valores. E assim eu tenho imediatamente o cálculo do meu VWAP, do meu indicador VWAP. Eu vou botar aqui igual a soma. Eu vou abrir agora parênteses, vou selecionar tudo isso para ele somar cada um desses valores. Vou agora fechar parênteses, colocar dividido pela soma também. Abro parênteses, só que é a soma de todos os volumes. Olha que fácil. Agora eu fecho parênteses, aperto Enter. Quando eu aperto Enter, o que eu tenho aqui do lado é exatamente o meu valor de VWAP para esse período aqui, esse intervalo, essa janela, esse aqui é o meu VWAP. Aí vamos supor, você acabou de calcular o VWAP para cá. Aí você também tem uma próxima medida, uma próxima informação, que por exemplo, aqui vai ser 100 e depois de volume aqui vai ser 25. Ok. Apareceu isso. Essas duas informações. Como é que eu faço agora para ter o VWAP dessa informação nova? É simples. Só basta eu vir aqui, eu posso até pegar isso aqui e arrastar para cá. Agora cuidado, eu arrastei para cá, só que veja, quando eu clico aqui, note que ele pegou só essa parte daqui, ele deu uma deslocada. Mas no VWAP dessa informação, se eu pegar de referência aqui esse nível, eu tenho que subir isso aqui. Eu cliquei aqui no cantinho e subo. Clico aqui no cantinho e subo também, porque eu tenho que pegar todos os valores de volumes para colocar aqui no denominador e todos os valores desse produto de preço vezes volume para colocar aqui no numerador. E agora sim, a minha conta está certa, eu vou dar um Enter. Olha só, esse daqui é o meu novo valor do VWAP para essa minha janela de informações. Se forem aparecendo novos dados, como por exemplo, sei lá, 95 e aqui apareceu 10, mais uma vez eu vou, faço o produto entre os dois daqui, 950, depois pego isso aqui, vou até arrastar aqui, e tenho agora o cuidado de subir essa janela para pegar todos os valores aqui, certo? Está vendo? Então agora eu tenho esse valor, deixa eu até ver se deu algum erro aqui, está vendo? Coloquei uma célula a mais, mas eu apago soma, ok, aqui é o valor do nosso VWAP. Olha que interessante. Então agora você já sabe como calcular o VWAP. Em várias plataformas de traders, como é o caso do MetaTrader, nós temos indicadores que fazem esse tipo de cálculo, que inclusive se você tiver interesse, pode deixar aí nos comentários que eu estarei fazendo um vídeo para você. Tudo ok? Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixa um like e estou aguardando você no próximo. Até breve.